Música Na última quinta-feira teve festa garantida para os novos formandos da UDC. Eles tiveram uma noite especial e inesquecível. A expectativa de todo estudante ao ingressar na universidade é alcançar o tão sonhado diploma. Muitos ficam pelo caminho por diversas razões, mas para esses alunos não faltou competência e confiança. Eles passaram por um caminho difícil, porém necessário, para que pudesse alcançar a maturidade acadêmica. E quando a hora deles chegou, não sobrou emoção e satisfação. Eu me sinto super feliz, satisfeita, conquistei, foi muito difícil. No meio do caminho teve muitas horas que eu achei que eu fosse desistir, mas no fim deu tudo certo. O sonho era mais importante. Isso, sempre permanece sonho, dedicação, o que você quer chegar lá. A alegria não ficou restrita somente aos alunos. Os familiares, que foram peças fundamentais nessa trajetória, puderam compartilhar um momento de euforia com eles. A gente acompanhou, a gente sabe o quanto foi difícil para ela, o quanto ela batalhou por isso, por esse momento. Agora que o diploma está na mão, é só pensar no próximo passo. E não se esquecer dos professores, que deram todo o suporte nesse caminho, que está apenas começando. Qual o papel do professor nessa caminhada do aluno? É fundamental, ele vai ser um espelho para o aluno. Ele vai mostrar, passar conhecimentos. É um papel fundamental, a peça mais importante da carreira do aluno, a formação para o aluno. E a seguir você vai encontrar os anjos da guarda da madrugada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.